A Cléo, ela perguntou, ela está com 28 semanas e ela está com um aumento do líquido amniótico na sua barriga. Ela quer saber se isso é preocupante para o bebê, se o bebê pode nascer com algum problema, tá bom? Com o bebê não vai acontecer nada, fique tranquila, mas você pode ter um aumento ali do peso, a barriga pode crescer demais. Isso pode acontecer, esse aumento do líquido amniótico, devido ao desenvolvimento de diabetes gestacional, tá bom? Então o bebê pode nascer, o único problema para o bebê é que ele pode nascer de forma prematura, por conta que pode romper essa membrana, tá bom? Ali da bolsa amniótica, devido ao peso, devido que ela está muito cheia, tá bom? E qualquer tipo de batida ali, trauma que você possa sentir na barriga, isso pode lesionar até mesmo o parto prematuro, tá bom? Então é muito importante a sua gestação continuar sendo assistida aí pelo médico do pré-natal.